Olá, meu nome é Rui Gabriel e deixa que te diga uma coisa. Hoje nós estamos a fazer uma transmissão em direto, aqui a partir do meu bunker, para mais ou menos uns 22 países, que é as pessoas todas da minha organização estão em 22 países. Muitas delas estão agora a assistir, neste momento eu estou a fazer este vídeo, mas elas estão a assistir ali, aqui ó, estão a ver ali no Hangout, estão a ver? Eu estou no Hangout, ao vivo, juntamente com essas pessoas todas e nós estivemos a fazer um exercício muito interessante. Nós estivemos a fazer uma... eu estive a fazer, a partilhar o ecrã, durante as últimas duas horas e meia, mais ou menos, e estive a fazer, ao vivo, live, exatamente aquilo que eu faço na parte. Obviamente não é tudo, mas aquilo que eu posso fazer assim, ao vivo, no meu negócio. Nomeadamente, a escrever o artigo do blog, a fazer a sindicância, a fazer os anúncios, a gerar o tráfego, estas coisas todas. Enquanto eu estive a fazer, estive a partilhar o ecrã com estas pessoas, todas elas estiveram a ver e, digo-vos, para mim é muito divertido, não é? Tem sido uma experiência muito divertida. E nós fazemos isso aqui na Universidade da Tribo. Eu tenho a sorte de pertencer a esta equipa e de estar a liderar um dos grupos mais avançados de treino desta universidade, chamado Alta Velocidade. É o nome deste grupo. E as pessoas que estão agora ali no Hangout, ali daquele lado, estão todas... Deixa-me mostrar aqui a página do Hangout. A ver se... é tudo muito live, é tudo muito ao vivo. Então vou mostrar... eu quero-te mostrar, quero que tu vejas a página do Hangout. Pessoal, digam aí olá, escrevam nos comentários, olá às pessoas que nos estão agora a ver. Isto tem um pequeno delay, não é? Então elas vão demorar um pouquinho a fazer isso. Mas digam aí olá às pessoas que nos estão a ver para elas verem aqui no vídeo, ok? Então vou abrir aqui a página do Hangout. Isto aqui é o site. É o site da Universidade. E aqui está a decorrer o Hangout. Se vocês repararem, está aqui... E eu devo estar agora aqui a falar. Deixa-me um bocadinho ver ali. Exatamente. Portanto, estou aqui a funcionar. Já tirei o som, portanto não se vê. Mas acho que não estou ainda com o vídeo. Essa malta já está... Oh, já estão aqui a dizer olá. Olha ali, olha ali. Olá. Olha ali. Deixa eu ver se consigo mostrar. Onde é que está? Ali. Olá. Junta-te a nós. Diz Olivier. Olá, diz a Paula Garcia. Olá, diz o António Rondbeck. Consegues ver? Olá, pessoal. Diz a Isabel Negrão. Filipe Valle. Aqui fala publicidade com 1 euro. Público no Facebook. Fico a te mostrar agora como fazer publicidade com 1 euro. Olá às pessoas que estão agora a ver. Diz aqui Miguel Borges. Pedro de Lemos. Olá, pessoal. Vamos ver. É muito fixe. Então, temos aqui uma quantidade de pessoas que são realmente todos os meus amigos e são colegas de trabalho. E são as pessoas que trabalham comigo no Internet Marketing. Têm seus trabalhos a partir de casa. Vivem em vários países. Têm aqui, devido agora ali o Pedro de Lemos, que está na Alemanha. E temos muitas pessoas no Brasil. E esta é uma experiência realmente muito interessante. Uma experiência de trabalho única e incrível. Que eu, claro, recomendo de todas as maneiras. Nós construímos um verdadeiro império online. Nós temos milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, que são nossos clientes. Outros são nossos parceiros. ensinamos na universidade a criar estruturas para podermos realmente ter um negócio forte e poderoso online. E hoje quero partilhar isto contigo. A única forma de nós podermos fazer as coisas é fazê-las acontecer. Elas nunca acontecem por si só. Nós temos que fazer por isso. E hoje a minha mensagem é muito forte. Eu estou muito feliz por estar hoje aqui a fazer este vídeo. Que faz parte deste problema de treino que nós estamos a fazer. Mas a minha intenção é muito clara. Eu quero que tu saibas que não estás sozinho. Eu quero que tu saibas que, a partir do momento em que tu entras em contato com qualquer um de nós, a partir desse momento só estás sozinho se tu quiseres. Temos uma comunidade gigantesca espalhada pelo mundo. Em Portugal é fortíssima. No Brasil é muito forte. Na Europa inteira. Também nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nós temos uma comunidade de pessoas que estão empenhadas em mudar as suas próprias vidas, em desenvolver novas competências, mas também em criar equipas e criar laços entre as pessoas e podermos ajudar uns aos outros. É isso que nós fazemos. A Universidade da Tribo foi criada para isso. E hoje a minha mensagem é esta para ti. Tu nunca estás sozinho, a não ser que queiras. E há pessoas que não conseguem evoluir. Há pessoas que não conseguem atingir os seus resultados e os seus objetivos simplesmente porque estão sozinhas. E insistem em estar sozinhas. E isso é o maior erro que a minha vez vim cometer. Porque nunca ninguém conseguiu fazer nada sozinho. Então presta atenção, porque aquilo que eu te vou dizer agora pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, seja lá no que for. Presta bem atenção. Eu aprendi esta lição há muito tempo atrás. Quando eu achava que sabia. Quando eu comecei este projeto, juntamente com esta equipa, eu não nasci ensinado. Trabalhei durante muitos anos para aprender as coisas que eu aprendi. Eu achava que sabia. E quando me juntei a esta equipa, eu percebi que na realidade eu não sabia era nada. Eu percebi que eu tinha que aprender praticamente tudo. E essa constatação, por um lado, foi muito má para o meu ego, que eu tinha a mania que era bom. Por outro lado, foi muito boa para os meus resultados. Porque eu comecei a ganhar dinheiro à pazada, literalmente. Lembro que os resultados não são típicos. Nem toda a gente ganha muito dinheiro. Podes não ganhar nada. Cada um tem os seus resultados que dependem do seu trabalho. Mas, quando me disseram que dependia do meu trabalho, eu decidi que se depende de mim, então eu vou conseguir. Eu vou fazê-lo. Custo ou custar. Porque eu não tenho medo de trabalhar. Eu não tenho medo de aprender. O meu ego deixei de lado. Eu decidi que eu queria aprender. Eu queria dar o meu máximo. E nesse dia, e eu lembro perfeitamente quando é que isso aconteceu, parece que deu assim um clique no meu cérebro e eu passei a ver as coisas de uma forma diferente. E então comecei a ter resultados que eu nunca imaginei que podia vir a ter. Comecei a ter meses de 10 mil dólares, de 15 mil dólares, de mais de 30 mil dólares. Ganhei acumulado mais de 500 mil dólares. Meio milhão de dólares. Eu nunca pensei que fosse possível fazer isso em tão pouco tempo. Mas isso aconteceu. E só aconteceu por esta razão. Porque eu decidi que estava cansado de estar sozinho. Decidi que estava cansado de ser o melhor, de pensar que era o maior, de se fazer tudo à minha maneira e que era boa ideia talvez começar a relacionar-me com outras pessoas que sabiam mais do que eu e que me podiam ajudar e que me podiam ensinar. E essa para mim foi aquela mudança que fez com que os resultados começassem a aparecer. Este é o meu desafio que eu te faço hoje. Procura um de nós. Procura a minha página. Procura a página de um de nós e inscreve-te rapidamente. Faz com que a tua vida venha ao teu encontro. Faz com que as coisas que tu mereces e que tu queres venham ter contigo em vez de seres tua, tens que andar a lutar e a lutar e a lutar atrás delas. Esse tempo passou. Já não é preciso ser assim. Quando nós trabalhamos em equipa e sabemos o que fazer, tudo vem na nossa direção com facilidade. Um grande abraço. Procura na vizinhança deste vídeo um link. Inscreve-te e nós vemos muito em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.